Olá, caros colegas, é imperativo que nos unamos para discutir e apoiar a implementação do exame de proficiência em odontologia, similar àquele exame de ordem da UAB. Uma proposta de lei que, segundo fui informado, está para ser votada no Congresso Nacional. Pois trata-se de uma medida importantíssima para assegurar a qualidade e a valorização da nossa profissão. E por que isso? A odontologia, infelizmente, tem enfrentado um processo de desvalorização que reflete no desânimo generalizado dos novos profissionais, insatisfeitos com as condições precárias que encontram ao ingressar no ambiente de trabalho. A proliferação de novas faculdades de odontologia, sem um protocolo rigoroso de avaliação de qualidade, é um dos principais fatores que contribuem para essa situação. Muitas dessas instituições sofrem com infraestruturas inadequadas e um corpo docente que enfrenta severas limitações para desenvolver seu trabalho de uma forma eficaz. A falta de controle rigoroso na abertura de novas faculdades resulta em um desequilíbrio entre a oferta e a procura, resultando em mais vagas disponíveis do que alunos qualificados para preenchê-las. Esse desequilíbrio leva as escolas a relaxarem seus critérios de admissão, aceitando alunos sem a qualificação necessária para um aprendizado adequado. Com receio de evasão escolar, que é muito comum, as direções das instituições limitam a ação dos docentes, impedindo-os de exigir o rigor acadêmico necessário. Sei muito bem do que eu estou falando. Como resultado, a quantidade de alunos despreparados é alarmante, comprometendo a qualidade dos futuros profissionais. Diante desse cenário, a implementação de um exame de proficiência torna-se absolutamente necessária. Logicamente, a aprovação dos candidatos não confere selo de qualidade técnica a um recém-formado, claro. Mas permite peneirar maior número de capacitados com potencial de evolução ao longo da carreira. A proposta de lei que institui essa obrigatoriedade enfrenta forte resistência dos empresários do ensino, que temem que a reprovação em massa dos seus alunos mal formados exponha as deficiências de suas instituições. E não lhes interessa que isso venha a público, não é verdade? A resistência dos mercantilistas do ensino não deve nos desanimar. Pelo contrário, deve nos motivar a lutar ainda mais pela implementação dessa medida. Além disso, a aprovação do exame de proficiência pode servir como um incentivo para que as faculdades melhorem suas infraestruturas e seus cortos docentes. buscando oferecer um ensino de qualidade que prepare adequadamente os futuros profissionais. A longo prazo, isso contribuirá, sem dúvida, para a valorização da odontologia e para a melhora das condições de trabalho dos dentistas. Portanto, é fundamental que nos unamos em torno dessa causa. Precisamos pressionar os legisladores para que aprovem essa proposta de lei no Congresso Nacional. Convido todos os colegas à União para vencer essa luta, divulgando, compartilhando e dando a sua opinião. A qualidade da nossa profissão refletirá o melhor preparo técnico e científico que o ensino mais qualificado permite. Juntos, podemos fazer a diferença e assegurar um futuro melhor para a odontologia no Brasil. Colegas que vierem a se interessar por novos vídeos são convidados a acessar meus canais no YouTube ou Instagram mencionados aqui ao final desse vídeo. Serão muito bem-vindos. Um forte abraço a todos.